Nóis, Arthur, vazio aqui o negócio aqui, hein? Ô, será que ela podia estar comprando hoje nesse vídeo, Arthur? Ui. Ela podia estar comprando nossas vacas e... Falei, galera, aqui é o Crazy, estamos iniciando o episódio número 7 da nossa série Um Fazendeiro de Ouro, aqui no Farm Simulator 2015 E galera, um recado muito da hora, finalmente arrumaram minha internet Desbugou o multiplayer e estou de volta com a nossa série multiplayer com o Arthurzão Arthur, essa galera está com saudade de a nossa, mano Ah, galera, beleza, nós de volta aí na Crazy Crazy, não é Crazy Gamer, não, é Crazy Gamer, tá? A galera confunda de vez em quando Crazy Gamer É, elas sempre falam isso É, acho que isso é verdade, galera Não, não, não Fala, galera, pra quem não sabe, então... Já acabou, Jéssica? Já acabou, Jéssica Nossa, mano, a menina apanhou bonito aquele vídeo, hein Eu vi lá agora É, doido, mano Não, mas vamos aqui, vamos pra gameplay, hein, galera Ah, estamos aqui, então Com nossos veículos todos no meio das faltas, né Pra quem viu o último episódio aí Vocês viram que houve o protesto dos fazendeiros, né Na nossa nova aquisição A gente comprou um caminhão E a gente já foi levado ele direto pro protesto aqui, mano Ficou tudo preso aqui, ó Ê, beleza, hein Seguinte, galera Hoje o Arthur, então, a gente vai estar organizando essa nossa fazenda aqui E a gente vai pretender, então Qual que eu vou falar, Arthur? A gente vai ter que voltar aos nossos serviços E descobrir um pouco mais sobre a nossa fazenda O que a gente tem de serviço novo e O que a gente pode estar fazendo, né, Arthur? Então, vamos lá, vamos começar aí Vamos começar tirando os tratores, eu acho, Arthur Cada um pega um douradinho desses, ó Que já tá Já tá encardido, né, Arthur? Rapaz do céu Ué, tem que comprar uma lavadora Tem que comprar uma lavadora Só que por enquanto a gente tá meio pobre, Arthur Vamos deixar pra lá depois Tá, que nem vai fazer plantar? Deixa eu ver o que tem que fazer Assim que a gente pulverizou Qualquer coisa a gente vai ter que pegar dinheiro do banco E fazer novos serviços Espera aí que eu tô tentando fazer uma Eu tenho que fazer uma baliza aqui, Arthur Pode ir plantando, hein Pode ir plantando Eu vou organizar a fazenda aqui hoje É, eu vi que a galera pediu de volta Deixa o automático Beleza Eu vi que a galera pediu de volta essa série aqui no canal Então O que a galera pede a gente tá fazendo, né, mano? Só Minecraft já faz Ah, não, a gente tá plantado aqui o negócio Arthur, você viu? Já faz meses que eu não gravo mais o Minecraft aqui no canal, cara Porque Não sei porquê, cara Mas eu parei de gravar Mas eu tô pensando em voltar, hein, galera Eu vi que tinha gente que apoiava Que é os multiplayer, hein, né? Dependendo do que virar Talvez eu Jogo esse negócio, hein Até que é bacana Os multiplayer bem louco lá Depois dá uma espadada Bem na cabeça, Arthur Pá, espada Pensou? Eu posso Não, não, não Você falou de Minecraft Nesse toquinho de Minecraft no canal É, ô, eu esqueci de apresentar Falei, poderoso, beleza? Oi Tranquilo Tá chateado Que eu esqueci do poderoso É, eu tô de boa O Vitor também tá aqui, galera Desculpa aí, ô, Vitor, beleza? E aí, beleza? O Vitor Brambila Galera, a gente tá aqui conversando Daí o Arthur A gente começou a gravar E eu acabei esquecendo aqui Mas acontece É a vida Um dia você pode estar lembrado Outro dia você está esquecido Coisa boa, hein? Vai lá, galera Tem que descarregar com o letrinho Tem que descarregar? Tem Como que é a história, hein, poderoso? Ah, não, Fabinho Já tem uma Tem uma lavadora de pressão Hoje em dia você é o pão Outro dia você é a chimia Hoje em dia você é o pão Outro dia você é a chimia? Exato Ah, aí Não, um dia você é o pão Um dia você é o cacete Cara, uma vez Fiquei sabendo O poderoso tem Da receita De passar banha De galinha na cara Só não entender Só não entender até hoje Pra que que serve isso Onde eu gravo Um vlog Faz um tutorial aí O que que isso ajuda A remover da cara? Não sei, cara É pra deixar uma prédia maravilhosa O que que é? Espinha, crabo Pereba Craca Exato Crack? Crack Ah, não é doido Passar banha De galinha na cara Pra ganhar crack Como assim? Toma Não vai entender Tá brincadeira aí, galera Ah, então é o seguinte A gente tá no meio da coleta Do nosso trigo aqui, né Esse triguinho aqui Que vai render Mais ou menos Pra gente, galera Por causa que é Praticamente a nossa Primeira coleta A gente tá correndo O que que vem No começo da carreira Aqui Então Arthur, pode guardar A coleta dele aí Eu acabei já Eu vou lá estocar Eu acho que ali no fundo Que estoca É ali no Igual Ali no silo dele, ó No silo? É Igual Tem BGA nesse mapa? Tem, né? Tem Aí do lado ali, ó Da vaca aí, ó Meu vô ia falar PGA Com B PGA 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 Peraí Única armazena Aqui embaixo É só pra carregar Do outro lado Ah, e nessa rampa É Não Aqui, ó Tem uma rampa aqui Eu vou subindo aqui Essa rampa aqui Bem lentamente Porque o nosso trator É um trator bruto Ele tem a marca Azia de Zoro Na frente, poderoso É de Zoreia Do quê? Zoreia Zoreia, exato Eita É cara e cachorro O de Urugu E dois teletatucas Que faz buraco no chão Eita, pega Ó, tem a galeria do TS Que também Que tá pedindo salve, ó Tá o Daniel Franco Tá o João Carlos Tá o Feline Gamer Tá o Garotinho Tá o Prós Gamer E também tá O Rudimar O Garotinho É o João Salve, João É nóis Arthur, esvaziou aqui O negócio aqui, hein Ô, será que ele podia Tá comprando hoje Nesse vídeo, Arthur? Ui Nós podia Tá comprando Nossas vacas E a gente podia Já ir pro batizado Delas, cara Vamos comprar Vamos comprar uma vaquinha Tá lavando aí, é? Bora Tá lavando aí O negócio que tá bugado Aqui você não tem nada na mão Nem a mangueira Não tá na sua mão Tá bugado Vai Tá bugado pra mim Esse negócio Peraí Deixa eu pegar agora aqui Como é que usa? R? R de Vou passar mágoa aqui No trator Aqui, ó Vamos aproveitar E lavar os implementos Aqui, né, galera Tá sujo o negócio Aqui, ó Arthur, traz um pouquinho Pra cá Porque a mangueira Tá curta, cara Vamos aí Deixa eu guardar A colheira Tá curta Galera, ele tem pregui De lavar os Trator dele Como? Você tem pregui De lavar os seus trator? Não, não tenho preguiça Porque jogar no rio é mais fácil Limpar mais ligeiro Fazer o quê? Então, galera Na nossa série Um fazendeiro de ouro Aí a gente já fez Várias coisas bacanas Aí Primeira semana de série Porque esse aqui Vai ser o sétimo vídeo Então vai contar uma semana Tô dando banho na Arthur Aqui, ó Vem aqui, Arthur Vamos limpar Ok Não, porque eu não gosto De banho Sai fora Ah, é Só tomou no sábado Esqueci Mas por que você Tomou banho Uma vez por mês No domingo ainda Eita Arthurzão, você viu que agora Tem vários gamers Aqui no canal, cara Tem a Euro Truck Tem GTA V Point Blank Que é aquele joguinho Que a molecadinha Tá adorando Eu quero que você traga Construção Construção Oh, verdade Vai ter Construção Simulator Aí Multiplayer, galera 2015 É, 2015, né Vai ser uma série Eu não sei se vai ser sério Eu acho que vai ser Queira aleatória Vale a pena, Fabinho Eu comecei a mostrar Um canal que vale a pena Vale a pena? Bastante coisa É Tô pensando em fazer uma série Tipo, o jogo Não é aquele jogo enjoado Lá que você faz o negocinho Sei lá De um mês já acaba o jogo Ah, é É serviço pro resto da vida E você acha que a galera Vai apoiar esse jogo aí no canal? Ah, eu acho que vai Vai Eu, Rodrigo A maioria do galera do TS Já tá jogando já Ô, louco, mano Aí sim Deve ser bacana, então É, pô Tem na Steam lá pra comprar também Ah, então vamos ver lá Quanto que tá esse game aí? Tem a versão demo também Você sabe mais ou menos Quanto que tá o joguinho Pra galera comprar? Ah, parece que tá Vinte Vinte e oito real Nossa, mano Dá pro cara vender bolinho na escola E comprar de barato que tá Rapaz do céu Partiu comprar, então Vamos fazer uma sériezinha no canal Então, ó, galera Vai entupir de série agora no canal Vai ter nossa especial De vinte mil inscritos também Que vai sair junto com o especial de Natal Vai ficar bem da hora Eu acho Espero que fique bem da hora Vou torcer pra que fique bem da hora Arthur, vamos ver Ah, eu acho que a gente já Agora é só esperar Crescer, né Deixa eu olhar aqui no mapa Ah, o trigo caiu o preço Sorte que a gente não vendeu isso aqui A gente estocou o resto agora, Arthur Caiu o preço do trigo Eu tenho que esperar aumentar Quer ver? Cultivo Pega o trigo aqui, então, ó Pô, a gente tem alguma coisa pronta Pro cultivo aqui, tá falando Ah, ou tá crescendo Então, é que não é plantado Ah, não sei o que que é Ah, tá plantado É trigo, é trigo Deixa eu ver Pera aí, deixa eu olhar Eu acho que é trigo Exato, é trigo, Arthur É trigo, tá certo E daí Ó, a gente tem beterraba plantada Ou cevada O que que é isso? Parece que tá mostrando aqui no mapa No terreno 23 No 35 É, eu vi Acabei de ver isso também Mano, eu tinha que ir lá Colher isso daí, cara Ô, 23 Ah, mas não tem máquina pra isso? Ô, 23 é aqui do lado O que que tem aqui no 23? É aqui do lado Vamos lá dar pra olhar Pera aí Ah, não Isso daí aqui começou o jogo Tipo colheiro É... Ah, os próprios Os caras da Giants Fizeram isso, né É, os caras que criaram o mapa Ah, eles gravaram o trailer E fizeram isso, né Mas tudo bem Obrigado, Giants Tamo junto Muito obrigado por me enganar Arturzão Nossa, você empinou Caraca Você empinou o trator, Arthur Como isso, cara? Isso é um bichão mesmo, hein Doide Você empinou o trator E bateu ele no posto Depois ao mesmo tempo Eita Então vamos lá, Arthur Vamos adquirir nossos primeiros animaizinhos Então, cara Eu sei lá Vamos tá adquirindo aqui, então O que? Vacas ou oveiras? Ou vamos estar adquirindo galinhas? Vaca Vaca, peraí Não A primeira vaca que eu vou comprar A gente vai ter que esconder um nome especial pra ela Essa aqui vai ser A... A Cristal A primeira vai ser a Cristal É um nome bem bonitinho, né A outra é Skol E a outra é Itaipava Não, uma vai ser Cristal Qual que vai ser a outra, poderoso? É... Já não sei Um vai ser Cristal O outro vai ser a... Bota Itaipava Não, daí já é a marca de cerveja Cristal é pra ser... Pra que ela brilha Ela vai ser bem Cristal A marca de açúcar também Então não tem lógica, não Então, deixa eu ver Uma vai ser a Cristal Outra vai ser... Bacardinho Eu comprei três já E nem dei o nome ainda pra ela Só uma tá batizada Que que é, pô? Uma vai ser... Uma vai ser chamada de... Ai, nome de vaca, cara Eu não sei... Deixa eu pensar Vamos lá ver elas, Arthur Vamos lá visitar elas Cadê? Elas estão aonde? Aqui perto elas estão Não sei Estão aqui perto, ó Vamos lá dar uma volta lá É do lado aí, ó É do lado aqui Então vai Uma vai ser Cristal A outra Vai ser a Cachaça Não, Cachaça fica estranho Fica bonito o nome de vaca de Cachaça Dennis fala que nós estamos tomando Cachaça Não, não dá graça Tem que ser biguia, pô Não, uma vai ser a Cristal A outra vai ser A Brilhante E a outra vai ser a Fumaça A Cristal, a Brilhante, a Fumaça Olha o nome bonito Vamos lá visitar elas, então Arthur, você vai escolher qual vai ser sua Uma vai ser meio a todo poderoso Ô, Victor, você quer uma vaca também? Eita Escolha o nome aí pra ela Ah, não É, ela ficou de madeira Escolha o nome pra sua vaca aí, Victor Vou comprar ela já aqui, hein Ah, não sei A Cristal, a Fumaça Eu já esqueci o nome delas A Cristal A Fumaça A Brilhante E qual que vai ser a do Victor? Deixa eu pensar Aqui, ó Chegamos aqui nas vaquinhas, Arthur Tem que fazer comida agora pra elas Pena que a gente já arou Tinha que pegar um feno, cara Aqui é que tira leite delas? É, ué Cara, nome pra vaquinha do Victor Podia ser Ah Brambila Qual? Juléia Juléia? Juléia 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 Como? É Entendi, é Juléia? Então tá bom Vai ser as nossas quatro vaquinhas de estimação A gente vai jogar bola com elas Vai dar mamadeira E ensinar elas a crescer Mentira Dá mamadeira? Vai fazer carga na bateria também Olha só Arthur, vem aqui Vamos tirar uma selfie Com a nossa primeira vaca Vem aqui Vamos tirar uma selfie pro Facebook Corre aqui, cara Hoje em dia a moda é tirar selfie, não é? Deixa o nosso mercedão Vai bater o mercedão Barbeiro da peça Sorte que o negócio é feito de aço Senão ia te bater Aqui, Arthur Aqui, ó Vem aqui Vamos tirar uma selfie aqui Você faz chifrinho Nossa, eu ia falar Fazer um chifrinho na vaca Tá certo? Cadê ela? Tá aqui na minha frente, ó Eu acho que não deve estar aparecendo pra você É? Não, não tô, não Então vem aqui Vamos tirar um selfie com ela, ó Aí a galera aqui Quer ver essa foto aqui Vai estar lá no Facebook, ó Tá no Facebook Tá na descrição Aí vocês podem ver A selfie Cavaquinha fumaça Porque tá virando a bunda pra mim Sai pra lá Sai Vai embora Aqui, Bobinho, ó Tô em cima de uma aqui, ó Tá invisível Tá invisível aí, ó Você tá pulando em cima de... Arthur, eu tô voando Eita, noi Você sabe voar também? É os ilumináticos É o penitisco poderoso Vai, pula, 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 pula Você não sabe voar não? O pai tá cantando Ó, esse foto, meu pai é cantando Ah, não sei por aí 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 Tem um trapura aqui na mão Não, não tem um trapura que tá na vaca Eu quero ser aqui Eu acho que eu quero ser aqui Então, galera Esse aqui vai ser nossos primeiros animais Nossas primeiras conquistas Tem pintada, tem azul Não, azul, tem Tem marronzinha Eita e pá Vó cardíaco Não, não é cerveja Só pensa em cerveja Será que o outro vai comprar a vaca? Vai, claro Né? Vai entender esses cara aí, hein Vai entender... Ô, eu não podia carregar essas vacas Em cima desse caminhão Boa ideia, cara Boa ideia Eu acho que não vai dar certo não, só acho que isso vai dar certo com o Constellation, cara. Eu acho. Achou algum barranquinho aí? Achei aqui, ó. Vem cá, chega aqui onde eu tô. Tô indo. O que é que eu vou fazer? Você vai entrar aí? Você vai... É. Nossa, como é que você vai sair daí? Caralho, pensei que ia ficar reto, meu filho. Calma aí. Ah, dá pra sair de boa? Dá, pô. Nossa, ele não fica reto, não? Não fica... Ele não fica reto? Não fiz. Ah, foi o seguinte. Dá ré, dá ré, dá ré. Eu vou vir lá de cima, ó. De cima das pedras. Olha, ó. Tá vendo esse paredão de pedra lá? Então, vamos subir por lá. Eu acho que dá certo, peraí. Deixa eu subir aqui, ó. Acho que vim do embalo, eu acho. Não, aqui sobe. A tatu é forte. Então, mãe. Será que você acha que tem que rampar? Não, aqui vai dar certo, eu acho. Ah, eu vou pegar uma... Tem, mas você vai ter que me vir nem pau. Não pode vir devagar, não. Mete cacete. Nossa, ficou preso. Não! Não tem física, cara. Não tem física. Peraí, eu vou tentar derré. Tem física, não. Oxe. Cadê a física? Física pra quem, né, Arthur? Peraí, velho. É, física pra quê, Lu? Ai, 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 ai. Sobe, sobe. Força, força. Eu sei que você tem muitos cavalos, muitos pônes no seu motor, cara. Nossa, vai. Acelera. Boa, Arthur. Fica assim. Fica acelerando aí. Ô, mãe, eu tô achando que o nosso caçamba, que o nosso caramba, o nosso caçamba, o nosso caçamba, ele não vai ter física. Ah, ah, não, não, não. Pera, eu vou dar um ré. Calma que tá bugado, tá bugado. Agora vem, Arthur. Calma aí. Vai que eu vou, vai que eu vou, Arthur, vai. Vem de ré que eu engato. Não deu. Hum, vai. Peraí, de novo. Tem que ser uma... Calma aí. Ai, filha da mãe. Você me trollou. Peraí, vou não ré. Ops. Volta. Volta. Calma aí, vou tentar entrar dentro da água aqui. Vai na água, vai. Tenta, vou tentar entrar no atravessado, vai. Vamos tentar aqui, vou tentar deixar reto esse negócio. O que que tem nessa água aí? Tem um porgo aqui. Eu não sei pra que serve essa água aqui. Vai, Arthur, vou tentar entrar. Nossa senhora! Capotou o trator, chama o Samu, chama os bombeiros, qualquer coisa. Rapaz do céu. Arthur, deu um acidente. Deu um acidente. Calma aí, Arthur, sai. Vai pra frente. Que capotou o... O que que você vai fazer? Arthur, você vai ter que me descapotar, meu. O trator tá embaixo da água. Vai... O cara vai morrer, mano. Liga pros bombeiros, Arthur. Ligeiro, mano. Chama o Samu. Poderoso! Chama o Samu. Meu Deus! Ai, pera aí. Ai, boa, Arthur. Boa, desvirou, desvirou. Acelera. Acelera. Foi. É melhor a gente parar antes que não dê mais acidente aí, Arthur. Vamos finalizar por aqui, porque já foi um acidente feio, hein. Eita, foi... Bom, a gente tentou, Arthur. A gente tentou. Quem não tenta, quem nariz que não petisca. Como diz o ditado. Não é não? Então... Ô, Victor! Ai, Fabinho, que tem uma rampa, ó. Ai, tem? Vamos tentar, então. Enquanto que... Vamos fazer o seguinte. Quando eu vou finalizando o vídeo, vamos tentando, Arthur. Ah, oi, oi. Da certinho. Tá aquele abração pra galera aí, Victor. Aquele recadão aí. Se quer falar mais uma coisa, também pode ficar à vontade aí, mano. Boa, oi, galera. Um abraço pro Victor aí. É nóis. Ô, 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 Arthur. Você vai tentar subir aqui? Vamos, vamos, não. Fica aí. Então vai. Ô, poderoso. Vai dando a bênção no final aí. Ahn... É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. Eita, foi demais. Foi demais. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eita, não tem física, Arthur. Não adianta. Não tem física o negócio. É física pra quê? É travessa, né? É tipo... É um ferro invisível. É tipo isso. Ô, Arthur. Ótima vez. Ótima vez. Vai finalizando aí, então, Arthur. É nóis, galera. Até o próximo vídeo. Arthur é festa de volta. Nossa, eu passei pelo meio do caminhão aqui agora. Né? Arthur é festa de volta no canal aí. Tchau, bom pra vocês. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu. É nóis. E amanhã, provavelmente, às 11h30 vai ter PB, galera. Ou GTA. Vamos ver, hein? Aí, Arthur. Pode ir pra trás, tá? Obrigado. Então, assim, se não se inscreve aqui no canal, inscreva-se. Temos vídeos novos todos os dias, às 11h30. Então, é isso aí. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu. Família CrisGamer. Tamo junto. Falou, Arthur. Falou, meu cara. Nói. Fui. Tudo de bom. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.